Vamos chamar o item 33, tendo em vista que houve uma alteração na redação final que havia sido disponibilizada no site, então ele automaticamente saiu do bloco. Trata-se do processo 48.528.50.2012.80, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da ACHESP, das áreas externas necessárias à passagem das linhas de transmissão para Iso Açú 2, Ixtremóis 2, João Câmara 2, ambas em 230KV, localizadas em vários municípios do estado do Rio Grande do Norte. É o diretor relator, doutor Julião Coelho, quem está lendo o voto é o diretor de volta. Nesse caso aqui, doutor Nelson, como os votos, o doutor Julião foi colocado à disposição, que era de fraspado do bloco, o agente percebeu que tinha um erro, e o Julião já tinha deixado assinado o anterior. Como esse aqui, você vai ver que envolve a substração João Câmara, então ele não vai poder assinar o outro, eu não sei se eu posso assinar com o P-BAR, mas esse, porque tem que publicar o ato imediatamente, que envolve a João Câmara, e é uma dúvida. Qualquer coisa eu posso assinar com o P-BAR, mas o que eu vou ler aqui já está com as modificações sugeridas pelo agente. Então, em maio de 2012, a CHESP requeriu duplo para essas instalações aí listadas, que várias delas incluem aquela substração lá que tem dado o problema, que é a João Câmara 2, circuito 1, que é o item 4, localizado no município de São Gonçalo do Amorante, Extremóia, Ceará, Mirim, Pureza, Toro, João Câmara e Parazinho, no estado de Rio Grande do Norte. A SCT instruiu o processo pela nota técnica 11 de 10 de janeiro de 2013, 16 de 14 de janeiro, e recomendou a emissão da DUP. A procuradoria vai se manifestar? Ok. Então, constato-se que as áreas de terra discriminada nos autos situados nos municípios aí listrados são necessárias à passagem das linhas de transmissão, motivo pelo qual está presente a competência da ANEL para emitir a DUP, conforme o artigo 10 de 9074. Constato-se também que o requerimento formulado pela CHESP seguiu todos os procedimentos gerais para a emissão da DUP, previsto na resolução normativa 279 de 2007. Portanto, diante do exposto, considerando o que consta do processo aí listrado, o doutor Julião vota pela aprovação de resolução autorizativa que declara de utilidade pública para fim de instituição civil e administrativa em favor da CHESP as áreas de terra necessárias à passagem de diversas linhas de transmissão localizadas no município de Mossoró, Iaçu, Macaíba, São Gonçalo e Amarante, aí para cada linha dessas, Santa Cruz, Larges, Pintadas, Campo Redondo, Curraio Novo, Serro Corá, Lagoa Nova, Bodó, Santana dos Matos, Itajá e Iaçu. Eu não poderia ser Itajá e Iaçu. São Gonçalo e Amarante, Estremóis, Ceará, Mirim, Pureza, Touro, João Cambro e Parazinho, todos no Rio Grande do Norte. É o voto do doutor Juliano. Em discussão, essa demora aqui foi falta de licença? Você não chegou a ver não, né? Que realmente foi pedido em maio, saindo agora. É, essa é a que ele na última reunião do CMSE. Eles reclamaram. É, houve, mas faltavam documentos, tá? O doutor Juliano não listou aqui quais eram, qual foi a data que foi encaminhado o último documento, mas assim que eu voltei da reunião do CMSE, eu questionei a SCT, por que a dupla não tinha sido emitida, e o Jandir me mostrou. Eu não era o relator, mas sim mostrou a lista de documentos que faltavam até umas, uma, duas semanas atrás. Ok. E votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O doutor, então, decidiu, pela aprovação de resolução, que é da coletividade pública para fins de instituição de cidadão administrativa, em favor da CHESF, agitem a necessária passagem da linha de transmissão Paraíso Aço 2, Extremo Aço 2 e João Câmara 2, no estado do Rio Grande do Norte.